Neste contexto de construção de um projeto alternativo ao NEM, as ações devem ser interinstitucionais, serem coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação e ter a participação ativa dos representantes das universidades públicas, dos institutos federais de educação, das entidades estudantis como UBES, FENET, UNE, as representações dos profissionais da educação CNTE e CONTI, os pesquisadores da educação e a sociedade de um modo geral. Neste debate devemos apresentar resultados de pesquisas sobre o processo de implementação da reforma do ensino médio, com as suas consequências nefastas para a educação pública e para a formação dos jovens. Ao mesmo tempo, será necessário também que sejam construídas as diretrizes indutoras de um projeto alternativo de ensino médio para a juventude brasileira. Assim, os movimentos sociais devem lutar pela revogação da reforma do ensino médio, como também construir e apresentar um projeto popular de ensino médio como alternativa ao que está colocado pelo novo ensino médio. Diante do exposto, é necessário darmos alguns passos para a construção de um projeto alternativo ao novo ensino médio. Nesse sentido, apresentamos algumas contribuições ao debate. É preciso disputar o conceito de qualidade na educação e romper com o modelo de qualidade hegemônico, que é prisioneiro apenas dos resultados da avaliação em larga escala, que nega a educação como atividade complexa. Os movimentos sociais devem afirmar a perspectiva de qualidade de educação comprometida com o desenvolvimento humano e social, que seja fruto da construção dos profissionais da educação, dos estudantes e da sociedade. Temos que projetar uma perspectiva de qualidade em educação que leve em consideração as condições de trabalho, a estrutura das escolas, a formação de professores e que o financiamento público seja destinado à educação pública, numa perspectiva de que, em educação, a garantia de bons processos é condição necessária para se alcançar bons resultados. Temos que construir as diretrizes indutoras de um projeto alternativo de ensino médio, que seja referenciado socialmente. Neste caminho, dois documentos importantes poderão ser úteis ao debate. A Resolução CNE de número 2, 2012, que foi elaborada a partir de um amplo debate na educação e que estabeleceu as bases para a integração curricular e a formação humana integral. E a Lei 11.892, de 2008, que criou os Institutos Federais de Educação, uma vez que essa lei prioriza a oferta de cursos integrados numa perspectiva de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao longo do processo formativo dos jovens do ensino médio. E busca assegurar o direito à formação básica comum a todos os jovens, tendo o Estado como articulador, responsável e financiador da educação pública. É fundamental garantir a defesa de uma formação básica comum para todos os estudantes do ensino médio, uma vez que a reforma esvazia o sentido de formação básica, ofertando uma formação em migalhas para a juventude. É urgente construir as bases do projeto de ensino médio alternativo ao NEM, como uma prioridade a ser apresentada como pauta na Conferência Nacional de Educação, para subsidiar o debate do novo Plano Nacional de Educação. É importante elaborar uma proposta de política de assistência estudantil para todos os jovens do EN, por meio de programas e ações que promovam a permanência e o êxito dos estudantes, a exemplo do que já existe nos Institutos Federais de Educação. Devemos construir um projeto alternativo ao NEM, no contexto de uma verdadeira transformação da estrutura da educação básica, o que deve ocorrer de forma articulada, orgânica e democrática, dentro de um processo de institucionalização do Sistema Nacional de Educação, pactuado socialmente. É necessário e urgente que as representações dos movimentos sociais convoquem o Seminário Nacional do Ensino Médio para que se possa debater e conhecer os resultados de pesquisas sobre a implementação da reforma do ensino médio e para construir as diretrizes indutoras de um projeto popular de ensino médio alternativo ao do NEM. A Dilson César de Araújo é pesquisador do Observatório Nacional do Ensino Médio.